E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Cesar. E galera, no vídeo de hoje eu vou tá fazendo uma suma aqui no Mega Man que sabe, mas antes, galera, antes eu não vou pedir o like de vocês na inscrição. Eu só queria tá deixando o aviso aqui porque o canal tá fazendo um ano, galera. Teoricamente, teoricamente ele estaria fazendo ontem. Só que eu, quando eu criei o canal, eu postei o vídeo, se eu não me engano, depois da meia-noite. O primeiro vídeo do canal, se eu não me engano, saiu de madrugada. Então é hoje, é dia 16 de fevereiro. O canal tá fazendo um ano, galera. Um ano de canal, galera. Não, vocês querem me dar um presente bacana mesmo de aniversário do ano do canal? Mano, galera, deixa a inscrição de vocês. Façam o que vocês já fazem de melhor. Que tá apoiando aqui o canal com like, com comentário, com a inscrição. Se fortalece demais, galera. Um ano de canal. Em menos de um ano, a gente conseguiu aqui, o canal conseguiu passar de mil inscritos. Então, caramba, vocês são muito fera mesmo, galera. Todo mundo aqui, sério, é um muito obrigado mesmo. E bora ver, bora ver o que o Exide vai me dar de presente de aniversário aqui pro canal. Bora ver. Eu já chego aqui o banner comemorativo de 100 dias, que é de item A pra cima. E também chegou o banner do personagem novo, que é o Arpul. A gente vai ter diário de graça. E como eu falei ontem, ia estar chegando uma arma nova, junto com o banner dele, que é essa arma ali, a Falcon Ballista. Falcon Ballista, sei lá como é que chama isso daí. Mas o Arpul está aqui. Ele tem chance alimentar. Está aqui o banner dele, ó. Espera terminar de carregar. O Arpul não está no banner comemorativo de 100 dias. Ele só está no banner dele mesmo. Está aqui a arma. Ah, e também tem essa Earth Spray Gun, que é lá do banner comemorativo de dia de Valentine's Day. Que esse banner já até saiu. O banner do Arpul vai estar ficando até o dia 23. É, o dia 23 ele vai estar saindo. Semana que venha, basicamente. Bora começar, né? Bora... Chega de enrolação, galera. Bora fazer o assunto, bora fazer o assunto. Já vou começar aqui no banner do Arpul gastando a minha diária. Eu não vou gastar metal no banner do Arpul. Eu vou gastar meus metros no outro banner. Bora ver, já vai começar bacana. Opa, galera! Já começou bacana, já começou bacana, já começou bacana, já começou bacana. Já começou bacana, a primeira diária já está dando bom. Está ok. Arma A. O importante aqui é o S. Foi um item, é? Se foi. Não tem problema, pô. Não tem problema. Vai que eu pego o Arpul aqui, ou então essa arma. Eu não sei dizer se essa arma é boa, mas uma vez eu fui pesquisar sobre essa arma aí, a Falcon Balista, sei lá como é que se chama ela. Fui pesquisar e vi que ela era boa. Bora ver aqui. Bora ver o que eu vou estar pegando. Pode ser personagem novo, pode ser arma nova. Arma repetida, personagem repetida. Se for personagem repetida é bom, porque eu vou estar upando a Cinnamon. O que é de agora? Acho que é agora, galera. Não, não é agora. Deve ser depois desse daqui. É que eu não vou contando. É ok. Só os B aqui, Zá, e agora? É agora. Personagem... Opa, galera! Opa, opa, opa! Tá bom, tá bom, tá bom. Fui a sequência de Amorex. Não tem problema. Não tem problema. Eu não vou reclamar, porque isso aqui é bom. É bom, vou estar upando a Cinnamon. Vou estar deixando ela assim, que eu vou trazer vídeo aqui no canal. Tá ok. Daqui pula tudo. A propósito, galera, eu não sei nem se vai ter dois vídeos no canal. Eu não tô muito de postar dois vídeos agora esses tempos. Porque hoje chegou umas novidades lá no My Hero Station Guest Hero. Só que não foram essas coisas. O foco mesmo foi só a Skidum e Midori, que agora dá pra pegar lá. Mas não foram muitas coisas, não. Botou o banner do All Might, eu vou ver. Qualquer coisa eu faço. Tá ok. Primeiro giro aqui, ó. Pegamos um item S. Bora pra esse banner aqui, ó. Eu tô com 10.000 metros. Basicamente com 11.000. Falta bem pouco pra tá pegando 11.000. Tá girando aqui, eu acho que eu vou gerar 3. Vou gerar 3. Ah, eu nem mostrei pra vocês o que tem chance de vir aqui, né? Mancada minha. Bora ver. Demorou pra carregar. Pô, mano, só vai vim aqui. Ah, não. Já começou mal, começou mal. Começou mal. Só vai vim aqui. Quando não brilha assim é porque só vem a mesmo. Triangular Saber. Bora ver se tem algum fake out. Tá ok. Personagem. A ilha. Ou alha. Qual personagem ou arma da vez? É arma. Shadowblade. Lightwaver. Triangular Saber de novo. Isso aqui é bom pra mim tá upando a Knight, meu. Isso daqui. Essas armas aqui. Ah, é tudo bom pra upar a Knight, meu. Agora os personagens vai tudo pra cima, mano. Arma de novo. Até o momento não teve nenhum fake out, galera. E agora... Arma de novo. Shadowblade. Será que isso aqui é um sinal que a Shadow Armor vai tá chegando logo? Na versão chinesa? Tomara. Que aquela armadura é muito bonita. Kid. Não veio nada, não veio nada. Não teve fake out, mas... Tá ok. Deixa eu... Antes aqui de tá continuando com as sons... Deixa eu estar mostrando aqui pra vocês, ó. Essa imagem bonita. Só do ar. Só veio esses ar porque o jogo... Porque esse banho aqui garante. É garantido. O jogo tá me dando forçado. Mas tá aqui, ó. Tem 1,50% de chance de vir um personagem S. Arma S é 3. Aqui, ó. Os personagens. Tem a Falcon, a Morex, o Mega, uma Dragoon. O Bass, que eu já tenho. Peguei ontem. A Trombone. Bom, não sei se eu quero ela. Ela chama uma Red Armor. Ela chama um robô. Pandora. Ela é que eu tenho vontade de ter. Leviathan. Dos que eu não tenho, ela é que eu mais tenho vontade de ter. Sigma, já tenho. Ultimate Armor X, como admissor. Já tenho. Super Mega Man, já tenho. Proto Man, não tenho. Mas não tenho muita vontade de ter. Mas se tiver também, não tem problema. Second Armor X, já tenho. Fern, já tenho. Black Zero, já tenho. Cinnamon também. First Armor X também. E aqui tá as armas. Deixa eu ver se tem alguma arma que seria interessante eu ter. É, eu tô vendo aqui. Ah, essa daqui, ó. Electric. Courage Spray Gun. Essa arma aqui, ela é boa. Ah, então aqui tá o Izao. Izao, já tenho tudo. Bora continuar. Bora continuar. Bora ver se agora brilha. Vai lá, Ju. Brilha. Brilha. Tua hora de brilhar. Brilhou. Boa. Quanto exerce esse jogo? Quanto exerce? Mais de um? Um só. Mas não tem problema. Vai que esse S é a Leviathan. Tá ok. O que eu mais tô precisando agora mesmo. Não, não é que eu tô precisando. Eu tenho muitos personagens bons. Mas, entre arma e personagem, a minha situação de arma tá bem melhor. Tá ok. Arma de novo. E agora é o S, pelo visto. É o S. Personagem, personagem. Personagem. É a Leviathan. Leviathan? Olha, eu não vou reclamar não, galera. Eu não vou reclamar não. Vem pra assinar de novo. A Trombone. O bone dela eu não peguei ela. Mas tá aí, ó. Ela chama uma Radiarmo. Não é Radiarmo no nome dessa armadura. Radiarmo é do Mega Man X. Ela é de Mega Man Legends. Eu não sei como é que se chama lá. Tá aí, ó. Assinar de novo, galera. Assinar de novo. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. Se fosse repetido também, eu ficaria feliz. Mas tá ok. Já tá mais um é pra galerinha dos personagens. Zeron. Dei o Arma. Shadow Blade. Hoje eu tô calmo. Hoje eu não vou reclamar de nada. Hoje é aniversário do canal, hoje. O presente que o X-Live me deu foi antecipado. Foi ontem que ele me deu o presente. Foi o best. Naquela cagada que eu tirei ele. Ok. E agora eu acho que eu já vou pra última já, galera. Vou pra última. Vou gastar 3 mil metros só. Pegar um personagem novo. E um bora lá. O banner vai acabar semana que vem. Eu não vou girar mais. Agora pra quem foi iniciante, eu aconselho que gire. Porque esse banner tá muito bom. Vai lá. Brilhou. Não brilhou. Volta, volta, volta. Não brilhou. Fôrrego. Ai. Complicado. Complicado. Bora lá. Tensias de mim fake out. Triangular saber. Mais uma arma. Shadow Blade. Tá vindo bastante essa arma. Arma de novo. Spray Gun. Snow Spray Gun. Aquela arma é boa. Triangular saber. É, galera. Só tá vindo arma. Ok. Acho muito difícil ter um fake out aqui, galera. Personagem. Qual personagem da vez? Zero. Ok. Arma. Arrow Buster. Até pulei a animação. Acho que já foi tudo já. Não, tem mais um fake out? Não teve fake out. Se pá, esse daqui é o último já, galera. É o último. É o último. Olha, assim. Foi 30 giros. Dos 30, eu peguei um S só. E foi um personagem novo. Então, eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar. E aqui no Arpulho, eu ainda peguei uma seco de Amorex. Vou botar o Pandacino. Cadê aqui a personagem nova que eu peguei? Tá aqui, ó. Trombone. Que chama esse robô gigante aí, ó. Tá na animação dela. Ela é uma personagem focada em durabilidade, suporte. Bastante controle. Bastante intervalo. E não muito em ataque. Mas tem até que a animação dela tá legal. Olha o robô gigante ali atrás que ela chama. Aqui, ó. Posso trazer vídeo dela aqui no canal do PVP. Olha ela aqui, ó. Lá de Mega Man Legends. Olha aí, ó. É isso aí, galera. É o seguinte. Eu tô muito feliz que o canal fez um ano. Comenta aí. Vocês podem estar comentando em qualquer dúvida que vocês tiveram aqui a respeito do vídeo. Ou quiser desejar um feliz aniversário aí pro canal. Dá aquele presente com a inscrição e o like de vocês que fortalece demais. Mas é isso aí. A gente vai estar se vendo no próximo vídeo. Falou, galera. Tchau, tchau.